Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos! É um prazer estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Francine Fonseca, trabalharemos com os tópicos do capítulo 2 do Caderno Didático. Peço que em nossas aulas, vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotam e depois façam uma postagem no nosso fórum Tira Dúvidas, já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o Caderno Didático. Vamos começar? Bem, no capítulo 1 do Caderno Didático, estudamos os modelos atômicos, a organização da tabela periódica e as ligações químicas. Agora, no capítulo 2, estudaremos que a matéria é composta de átomos, cuja massa é uma das suas características intrínsecas. Como as reações químicas ocorrem como mudança na estrutura das moléculas e essas são constituídas por átomos, podemos efetuar cálculos que envolvem as mudanças de massa nessas reações químicas. O tópico da química, onde se estuda as variações de massa em reações químicas, é chamado cálculo estequiométrico. Para começarmos, iremos desenvolver um modelo moderno de um átomo conforme estudamos na videoaula 1. No momento, tudo o que precisamos saber é que, de acordo com o modelo nuclear corrente, um átomo é formado por um núcleo com carga positiva, que é responsável por quase toda a massa, cercado por elétrons com carga negativa. Em comparação com o tamanho do núcleo, o espaço ocupado pelos elétrons é enorme, cerca de 100 mil vezes maior. Se o núcleo de um átomo tivesse o tamanho de uma mosca no centro de um campo de futebol, então o espaço ocupado pelos elétrons vizinhos seria aproximadamente igual ao tamanho do estádio inteiro. A carga positiva do núcleo cancela exatamente a carga negativa dos elétrons circulantes. Em consequência, o átomo é eletricamente neutro, sem carga. Cada elétron tem uma carga negativa e para cada um deles deve existir uma partícula com carga positiva dentro do núcleo. Essas partículas com carga positiva são chamadas de prótons, sendo que um próton é praticamente cerca de duas mil vezes mais pesados do que um elétron. O número de prótons do núcleo atômico de um elemento é chamado de número atômico, representado pela letra Z do elemento. Assim, por exemplo, para o hidrogênio Z igual a 1, possui no núcleo deste átomo um próton. O hélio tem Z igual a 2, logo, o seu núcleo contém dois prótons. Henry Mosley, um jovem cientista britânico, estudou os números atômicos com precisão pouco antes de ser morto aos 27 anos em ação na Primeira Guerra Mundial. Mosley era assistente de Rutherford e sabia que quando os elementos são bombardeados com elétrons em alta velocidade, eles emitem raio-x. Ele descobriu que as propriedades do raio-x emitido por um elemento depende do seu número atômico. Além disso, estudando os raios-x de muitos elementos, ele foi capaz de determinar seus valores de Z. Desde então, os cientistas determinaram o número atômico de todos os elementos conhecidos. Os avanços tecnológicos da eletrônica do início do século XX levaram à invenção de um instrumento que permite a determinação da massa de um átomo. Este instrumento é denominado espectrômetro de massas. Quando os cientistas usaram os primeiros espectrômetros de massas, eles descobriram o que causou surpresa, que nem todos os átomos de um elemento têm a mesma massa. Eles observaram que em uma amostra perfeitamente pura de neônio, por exemplo, a maior parte dos átomos tem 20 vezes a massa de um átomo de hidrogênio. Outros átomos têm 21 e outros são 22 vezes mais pesados do que o átomo de hidrogênio. As observações de que existem diferenças de massa entre os átomos de um elemento ajudou os cientistas a refinar o modelo nuclear. Eles perceberam que o núcleo atômico deve conter partículas subatômicas, além dos prótons, e propuseram que ele também deve conter outras partículas eletricamente neutras, chamadas de nêutrons. Como os nêutrons não têm carga, a sua presença não afeta a carga do núcleo e nem o número de elétrons do átomo. Entretanto, eles aumentam substancialmente a massa do núcleo e, por isso, um número diferente de nêutrons do núcleo dá origem a átomos de massas diferentes. Mesmo que os átomos pertençam ao mesmo elemento. O número total de prótons e nêutrons de um núcleo é chamado número de massa do átomo. Os átomos que têm o mesmo número atômico, ou seja, pertencem ao mesmo elemento e diferentes números de massa, são chamados de isótopos do elemento. Assim, todo isótopo de um elemento tem exatamente o mesmo número atômico. Logo, eles têm o mesmo número de prótons e elétrons. Um isótopo é nomeado escrevendo seu número de massa após o nome do elemento, como em neônio 20, neônio 21 e neônio 22. Seu símbolo é obtido escrevendo o número de massa como um sobrescrito à esquerda do símbolo químico do elemento. Como os isótopos de um elemento têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, eles têm essencialmente as mesmas propriedades físicas e químicas. Entretanto, existe diferença entre as massas e a abundância natural destes elementos na natureza. Como, por exemplo, o neônio 20 tem ocorrência de 90,92%, enquanto o 21 de 0,26% e o 22 de 8,8%. Já o carbono apresenta dois isótopos mais comuns, o carbono 12, cuja abundância é de 98,93% e o carbono 13, que é de 1,7%. Um elevado número de moléculas ocorre mesmo em pequenas quantidades de amostras. Por exemplo, em 1 ml de água contém 3 vezes 10 a 23 moléculas, ou seja, um número superior ao das estrelas do universo visível. Como podemos determinar o número de moléculas em uma amostra e como registrá-los? É tão inconveniente imaginar e ter de se referir a números muito grandes como 3 vezes 10 a 23, como é para os atacadistas contar itens individualmente em vez de usar dúzias. Para não perder de vista os números enormes de átomos, íons ou moléculas de uma amostra, precisamos de um modo eficiente de determinar e apresentar esses números. Os químicos descrevem os números de átomos, íons e moléculas em termos de unidade chamada mol. O mol é análogo da dúzia dos atacadistas. Uma dúzia poderia ser definida, por exemplo, como uma caixa de refrigerante contendo 12 unidades, mesmo sem abrir a embalagem por conta. Mesmo sem abrir a embalagem para contar o número de latas que há dentro, você poderia determinar o que significa uma dúzia de latas, pesando a caixa e dividindo a massa total pela massa de uma lata. Uma abordagem semelhante é usada para definir o mol. Um mol corresponde ao número de átomos que existe em precisamente 12 gramas do carbono 12. Para sabermos o que queremos dizer com o termo um mol, poderíamos pesar 12 gramas do carbono 12. Como podemos saber quantos átomos estão presentes? Já que contar os átomos diretamente é impraticável, é melhor usar o caminho indireto, baseado na massa de um átomo. A massa de um átomo do carbono 12 foi determinada por espectrometria de massas, como 1,99265 vezes 10 a menos 23 gramas. Isso significa que o número de átomos em exatamente 12 gramas do carbono 12 é 12 gramas, massa da amostra, dividido pela massa de um átomo de carbono, 1,99265 vezes 10 a menos 23, que dará um resultado igual a 6,0221 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Como o mol é igual a este número, podemos aplicar a definição a qualquer objeto, não apenas átomos de carbono. Por exemplo, o mol de enxofre, que corresponde a 32 gramas, tem 6,0221 vezes 10 a 23 átomos de enxofre. O mol de mercúrio, que corresponde a 201 gramas, tem 6,0221 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio. O mol de chumbo, que corresponde a 207 gramas, tem 6,0221 vezes 10 a 23 átomos. E o mol de carbono, que corresponde a 12 gramas, e tem 6,0221 vezes 10 a 23. Logo, um mol de átomos de qualquer elemento, um mol de íons, um mol de moléculas, contém cada um 6,0221 vezes 10 a 23 átomos, íons e moléculas, respectivamente. O número de objetos por mol, 6,0221 vezes 10 a 23, é chamado de constante de Avogadro, em homenagem ao cientista italiano do século XIX, Amedeo Avogadro, que ajudou a estabelecer a existência dos átomos. A constante de Avogadro é usada na convenção entre o número de mols e o número de átomos, íons ou moléculas. Assim, como 1 grama e 1 metro são unidades usadas para medir propriedades físicas, o mesmo acontece com o mol. O mol é a unidade utilizada para medir propriedades físicas formalmente chamada de quantidade de substância, denominado pela letra N minúsculo. Esse nome, porém, é pouco usado pelos químicos, que preferem referir-se a ela coloquialmente como número de mols. Como determinar a quantidade de substâncias presente em uma amostra, já que não é possível contar os átomos diretamente? Podemos fazê-la se soubermos a massa da amostra e a massa molar que corresponde à massa por mol de partículas. As massas molares dos elementos são determinadas por espectrometria de massas, que mede as massas dos isótopos e suas abundâncias relativas. A massa por mol dos átomos é a massa de um átomo multiplicado pela constante de Avogadro, número de átomos por mol. Lembrando que a unidade de massa molecular é sempre em gramas por mol. Quanto maior for a massa de um átomo, maior será a massa molar da substância. Porém, a maior parte dos elementos ocorre na natureza como uma mistura de isótopos. Vimos que o neônio existe na forma de três isótopos, com massas diferentes. Então, é preciso usar a massa molar média, isto é, a massa molar calculada, levando-se em conta as massas dos isótopos e suas abundâncias relativas. Esses valores médios foram incluídos na tabela periódica. Dois termos ainda muito usados na literatura química são peso atômico e peso molecular. O peso atômico de um elemento é o valor numérico de sua massa molar. O peso molecular de um composto molecular ou peso fórmula de um composto iônico é o valor numérico de sua massa molar. Assim, o peso atômico ou massa atômica média do hidrogênio, massa molar 1,0079 gramas por mol, é 1,0079. E o peso atômico da água, massa molar 18,02 gramas por mol, é 18,02. A massa de um objeto é a medida da quantidade de matéria que ele contém, enquanto o peso de um objeto é uma medida do efeito gravitacional sobre ele. Mas, peso e massa são proporcionais, mas não idênticos. Um astronauta tem a mesma massa, quantidade de matéria, mas os pesos diferentes na Terra e em Marte. Por fim, é preciso considerar ainda que o peso atômico de um elemento permite uma boa estimativa do número de prótons e nêutrons do núcleo, porque cada um deles contribui com cerca de uma unidade de massa para o peso atômico. Assim, sabemos que o carbono, cujo peso atômico é 12,01, tem um total de 12 prótons e 12 nêutrons. O peso atômico, o número atômico, entretanto, não é exatamente igual ao número de massa, porque a massa de um núcleo não é exatamente igual à soma das massas dos prótons e nêutrons. E os pesos atômicos, isto é, as massas molares, são as médias que levam em conta a composição isotópica de amostra do elemento. Um exemplo pode ser quando desejamos calcular a quantidade e o número de átomos de flúor em 22,5 gramas de flúor. A massa molar do flúor é 19 gramas por mol. Como a massa do flúor presente na amostra é maior do que a massa de um mol de átomos de flúor, devemos esperar que mais de um mol de flúor esteja presente. Para encontrar a quantidade de mols, divida a massa total da amostra pela massa molar. Para calcular o número de átomos da amostra, é preciso multiplicar a quantidade pela constante de Avogadro. O crescimento de uma criança, a produção de polímeros a partir do petróleo e a digestão da comida são o resultado de reações químicas, processos nos quais um ou mais substâncias se convertem em outras substâncias. Esse tipo de processo é uma mudança química, onde os materiais iniciais são chamados de reagente e as substâncias formadas são chamadas de produto. Os produtos químicos mantidos no laboratório também são chamados de reagentes. Uma reação química é representada por uma flecha, reagentes e produtos. O sódio, por exemplo, é um metal mole e brilhante, que reage vigorosamente com a água. Quando uma pequena quantidade de metal sódio é colocado em um recipiente com água, ocorre uma reação violenta com formação rápida de gás hidrogênio e hidróxido de sódio, que permanece em solução. Poderíamos descrever essa reação em palavras, sódio mais água formando hidróxido de sódio mais hidrogênio. Podemos resumir essa declaração usando fórmulas químicas, como Na mais H2O, formando NaOH mais H2. Esse tipo de expressão é chamado de equação simplificada, porque mostra o essencial da reação, em termos de fórmulas químicas. Uma equação simplificada é o resumo qualitativo de uma reação química. Para resumir quantitativamente, é preciso reconhecer que os átomos não são criados e nem destruídos em uma reação química. Eles simplesmente mudam de parceiro. A principal evidência para essa conclusão é que não há mudança na massa total quando uma reação ocorre em um recipiente selado. A observação de que a massa total é constante durante uma reação química é chamada lei de conservação das massas. Como os átomos não são criados nem destruídos, os químicos olham cada símbolo químico dos elementos como representando um átomo do elemento. Subscritos em uma fórmula dizem quantos átomos daquele elemento estão presentes em uma molécula ou em uma fórmula unitária. As fórmulas são, então, multiplicados por fatores para mostrar que existe o mesmo número de átomos de cada elemento nos dois lados da flecha. Diz-se que a expressão resultante está balanceada e ela é chamada de equação química. Assim, existem dois átomos de hidrogênio no lado esquerdo da equação, simplificada anterior, porém, três átomos de hidrogênio no lado direito. Por isso, a expressão é reescrita como dois átomos de sódio reagem com duas moléculas de água formando duas moléculas de hidróxido de sódio e hidrogênio na forma diatômica. Agora, existem quatro átomos de hidrogênio, dois átomos de sódio e dois átomos de oxigênio em cada lado da equação, de acordo, portanto, com a lei da conservação das massas. Os números que multiplicam todas as fórmulas químicas de uma equação, como, por exemplo, o 2 que multiplica a água, são chamados de coeficientes estequiométricos da substância. Um coeficiente 1, como no caso do H2, não é escrito explicitamente. Uma equação química típica também mostra o estado físico de cada reagente e de produto através de símbolos de estados S, sólido, L, líquido, G, gasoso e A, solução aquosa. Assim, uma equação química balanceada simboliza as mudanças qualitativas e quantitativas que ocorrem em uma reação química. Os coeficientes estequiométricos mostram os números relativos de mols dos reagentes e produtos que tomam parte da reação. Podemos utilizar três métodos diferentes de balanceamento de reações químicas. O método das tentativas, o algébrico e o de oxirredução. O método das tentativas é muito útil para as equações químicas simples e se baseia nas seguintes regras. Primeiro, observe inicialmente os elementos ou radicais que aparecem em uma única substância no primeiro membro e no segundo membro da equação química. Segundo, se vários elementos ou radicais satisfazem a condição anterior, escolha de preferência aquele que possui índices maiores. Três, escolhido o elemento ou radical, inverta seus índices do primeiro para o segundo membro da equação e vice-versa, usando-os como coeficiente. Com esses dois coeficientes, acerte os demais, continue o balanceamento somente com os elementos cujos índices já foram determinados em um dos membros da equação. O método algébrico consiste em atribuir coeficientes literais às substâncias que figuram na reação. A seguir, escrevemos uma equação para cada elemento, baseado no fato de que o total de átomos desse elemento deve ser o mesmo em cada membro. Resolvendo o sistema constituído por todas as equações, obtemos os valores das incógnitas, que são os coeficientes da equação. Um exemplo é a reação do ferro com a água. Primeiro, deve ser colocado o índice algébrico nos reagentes e nos produtos. Posteriormente, o sistema de equação deve ser montado, onde x será igual a 3z, y igual a w, e y igual a 4z. Para resolver, escolhemos uma variável e atribuímos a ela um valor qualquer, como z igual a 1. Temos o valor de x e y, respectivamente, 3 e 4. Como w e y, temos w igual a 4. Substituindo esses valores na equação, temos 3 ferros mais 4 águas, formando 1Fe2O4 mais 4H2. O método de balanceamento por oxirredução só pode ser aplicado em reações onde ocorre a transferência de elétrons entre os reagentes. Esse método se fundamenta-se no fato de que o total de elétrons cedidos é igual ao total de elétrons recebidos. A etapa de oxidação é definida como sendo a perda de elétrons. E na etapa de redução, o átomo ganha elétrons. Como os elétrons são partículas reais e não podem ser perdidos, portanto, sempre que em uma reação uma espécie se oxida, a outra tem de se reduzir. Considerar a oxidação e a redução separadamente é como bater palma com a mão só. Então, uma transferência precisa ocorrer juntamente com a outra para que a reação possa acontecer. As regras práticas a serem seguidas são, inicialmente, descubra todos os elementos que vão sofrer oxidação ou redução. Isto é, mudaram o número de oxidação. Calcule as variações do NOX desse elemento. Neste caso, dois ramais são criados, um de oxidação e outro de redução. Tome uma substância que sofre oxidação e outro que sofre redução. A substância escolhida deve ter NOX exclusivo. Multiplique a variação do NOX do elemento na substância escolhida pela sua atomicidade. Temos, neste caso, a variação total do NOX. Inverta os resultados da variação total do NOX para elementos que sofreram oxidação e redução, para determinar os seus coeficientes. Ao final, prossiga com os demais elementos químicos usando o método da tentativa. Um exemplo é a reação entre o fósforo e o ácido nítrico e a água formando o ácido fosfórico e o óxido nítrico. Os elementos que tiveram variação no NOX são o fósforo e o nitrogênio. Regra A. O fósforo passou de 0 para mais 5, sofrendo oxidação. O nitrogênio passou de mais 5 para mais 2, sofrendo redução. Regra B. O fósforo, variação do NOX é igual a mais 5 menos 0, que é igual a 5. O nitrogênio, variação do NOX, mais 5 menos 2, que é igual a 3. Regra C. Substância que se oxida, o fósforo. Substância que reduz, ácido nítrico. Regra D. Fósforo, variação total é de 5 vezes 1, que é igual a 5. e o ácido nítrico, 3 vezes 1, que é igual a 3. Regra E. 3 fósforos e 5 ácido nítrico. Regra F. 3 fósforos mais 5 ácido nítrico mais água irá formar 5 NO, mais 3 H3PO4. Balanceie a água através do método de tentativas. Com o conhecimento exato de como ocorre uma determinada reação química, é possível realizarmos cálculos demonstrando as relações em massa ou em número de mols entre os reagentes e os produtos. Podemos calcular o rendimento real de uma reação química, bem como calcular se os reagentes estão em quantidades estequiométricas ou se há um reagente em excesso. Uma série de exemplos a seguir demonstra o uso do cálculo estequiométrico. Exemplo 1. Uma amostra de minério com 339 gramas contém 29% de sua massa de óxido de ferro 2 e 13% de carbonato de cálcio. Calcule a massa de ferro metálico que pode ser obtida dessa amostra por meio de um processo de redução do óxido de ferro por monóxido de carbono e o número de mols de óxido de cálcio que pode ser obtido da decomposição térmica do carbonato de cálcio nessa amostra de minério. Então, para iniciarmos, primeiro devemos identificar as reações descritas. Para o óxido de ferro 2, a reação é de óxido redução e o balanceamento é simples, sendo todos os índices iguais a 1. 1 FeO mais 1 CO, formando 1 ferro mais 1 CO2. Para o carbonato de cálcio, a reação é de decomposição e os índices também são unitários. A primeira reação é descrita da seguinte maneira. 1 mol de óxido de ferro, 71,8 gramas, reagindo com 1 mol de CO, 28 gramas, fornece como produto numa reação com 100% de rendimento 1 mol de ferro, 55,8 e 1 mol de CO2, 44. A quantidade de óxido de ferro no minério é de 29%, ou seja, 29 dividido por 100 vezes 369, que é igual a 107,01 gramas. O rendimento de ferro pode ser obtido a partir de uma regra de 3 simples, sendo que o resultado final é de 55,8 gramas de ferro. A quantidade de óxido de ferro no minério é de 29%, ou seja, 29 dividido por 100 vezes 369, que é igual a 107,01 gramas. O rendimento de ferro pode ser obtido a partir de uma regra de 3 simples, sendo o resultado final de 83,16 gramas de ferro. Da mesma maneira, 1 mol de carbonato de cálcio, 100 gramas, se decompõe em 1 mol de óxido de cálcio, 56, e 1 mol de dióxido de carbono, 44. A quantidade de carbonato de cálcio no minério é de 13%, ou seja, 13 dividido por 100 vezes 369, que é igual a 47,97 gramas. O rendimento de óxido de cálcio em número de mols é de 0,4797 mols de carbonato de cálcio. Como a reação em número de mols entre o carbonato de cálcio e o óxido de cálcio é de 1 para 1, produz 0,4797 mols de óxido de cálcio. Um segundo exemplo, uma amostra de 200 kg de calcário com teor de 80% de CaCO3 foi tratada com ácido fosfórico, H3PO4, conforme a equação química CaCO3 mais H3PO4, formando CaPO43 mais H2O mais CO2. Calcule a massa de Ca3PO4,2 formado. Inicialmente, os coeficientes são acertados pelo método algébrico, pois não se trata de reação de óxido redução, ficando 3 CaCO3 mais 2 H3PO4, formando Ca3PO4,2 mais 3 H2O mais 3 CO2. Observe os dados informados. 200 kg de calcário com 80% de pureza, ou seja, 160 g de CaCO3, e que está sendo solicitado massa do sal formado, Ca3PO4,2, e estabeleça uma regra de 3, onde o valor obtido vai ser de 165,33 kg. Um terceiro exemplo, iremos considerar a reação do sulfeto ferroso, o FES, mais HCl, ácido clorídrico, formando o cloreto ferroso mais ácido sulfídrico. Qual a massa de cloreto ferroso obtido quando 1.100 g de sulfeto ferroso de 80% de pureza reage com o excesso de ácido clorídrico? Inicialmente, devemos acertar os coeficientes da equação pelo método das tentativas. 1 FE, sulfeto de ferro, mais 2 ácidos clorídricos, formando 1 de cloreto férrico, mais 2 de ácido sulfídrico. Observe os dados informados. 1.100 g de sulfeto ferroso com 80% de pureza, ou seja, 800 g de sulfeto ferroso puro, e que está sendo solicitado a massa do cloreto ferroso. Por fim, estabeleça uma regra de 3, onde o resultado será de 1.270 g. O quarto exemplo trata-se do rendimento de uma reação e o quociente entre a quantidade de produto realmente obtida e a quantidade de produto que seria teoricamente obtida pela equação química correspondente. Queimando-se 30 g de carbono puro com rendimento de 90%, qual a massa de CO2 obtida conforme a equação carbono mais oxigênio formando CO2. Os coeficientes já estão acertados. Observe os dados informados. 30 g de carbono puro com 90% de rendimento e o que está sendo solicitado? A massa de dióxido de carbono obtida. E estabeleça uma regra de 3, simples, onde o valor de X será de 110 g. Este valor é obtido considerando que o rendimento seria de 100%. Para o cálculo final, estabeleça outra regra de 3 para calcular o rendimento a 90%. Então, 110 g corresponde a 100% e Y corresponde a 90%, sendo o valor de Y igual a 99 g. O exemplo número 5 trata-se quando os dados são dados as quantidades de dois ou mais participantes. É importante lembrar que as substâncias não reagem na proporção que se quer ou que é misturada, mas na proporção da equação, ou seja, da lei de Proust, que as obriga. Quando o enunciado fornece as quantidades de dois participantes, provavelmente um deles está em excesso, pois, em caso contrário, bastaria a quantidade de um deles e a do outro seria calculada. Para o cálculo estequiométrico, devemos tomar como base o reagente que não está em excesso, denominado de reagente limitante. Nesse caso, as seguintes etapas devem ser seguidas. Primeiro, devemos considerar um dos reagentes um limitante e determinar quanto de produto será formado. Segundo, devemos repetir o procedimento com o outro reagente. A menor quantidade do produto encontrada corresponde ao reagente limitante e indica a quantidade de produto formado. Por exemplo, foram misturados 40 gramas de gás hidrogênio com 40 gramas de oxigênio com a finalidade de produzir água conforme a equação. H2 mais O2 formando H2O. Determine o reagente limitante, a massa de água formada, a massa de reagente em excesso. Primeiramente, devemos acertar os coeficientes da equação 2H2 mais 1O2 formando 2H2O. Considerando que o H2 seja o reagente limitante, fazemos uma relação e obtemos que o valor de Y, nesse caso, é de 360 gramas. Em seguida, devemos considerar que o oxigênio seja o reagente limitante. Iremos obter então o valor de 45 gramas. Devemos observar que a menor quantidade de água obtida corresponde ao consumo de O2, que é o reagente limitante. A massa de água produzida será de 45 gramas. Agora, calcule a massa de H2 que será consumida e que restou em excesso, aplicando uma nova regra de 3, onde a massa final será de 5 gramas. Como a massa total de H2 era de 40 gramas e só 5 irão reagir, temos um excesso de 35 gramas. Dessa forma, em relação aos quesitos solicitados, o reagente limitante é o O2, a massa de água formada é 45 gramas e a massa de H2 em excesso é de 35 gramas. Com isso, encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham absorvido o conteúdo que vimos aqui hoje. lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar as suas dúvidas e estudar o caderno didático. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima!